Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quanto vocês vão estar vendo esse vídeo. Meu nome é Felipe Moreira, sou recém-graduado em Engenharia Mecânica pela UFMG e hoje eu queria compartilhar um pouquinho com você sobre quem eu sou, sobre alguns projetos que eu fiz parte ao longo desse último ano e quem sabe poder fazer parte aí do time da Labware. Hoje na empresa que eu atuo, eu atuo diretamente na área de análise de dados, então eu trabalho muito com projetos, com estudos pontuais, tanto para diretoria, quanto para diversas outras áreas da empresa, como comercial, suporte, marketing, diversas áreas e eu queria compartilhar com vocês um projeto no qual eu fiz parte no último ano, pude ser coordenador desse projeto, que foi um projeto muito importante para a empresa sobre a rentabilidade dos clientes que já estão atualmente lá. Então a gente teve que reunir muitas áreas da empresa, descobrir muitos custos da empresa, tanto com overhead, quanto com pessoas, quanto com equipe, desenvolvimento, máquinas, e a gente fez uma forma de distribuição desses custos para todos os clientes, seja em forma proporcional à carteira, dependendo das áreas de atuação, como implantação, como suporte. Foi bem dividido a divisão dos custos para cada cliente e eu pude fazer parte desse projeto, eu pude coordenar esse projeto, então eu tive muito contato com diversas pessoas, diversos coordenadores de áreas e acho que foi uma experiência muito agregante para mim, porque foi muito inspirador, sabe? Então eu pude fazer parte de uma equipe multidisciplinar, contato direto com diretoria, com gerência, então acho uma área muito legal, acho uma área extremamente necessária hoje em dia. Então é isso que eu queria falar com vocês rapidinho e quem sabe poder fazer parte aí do time. Valeu!